E aí Ai, tem que chegar perto desse ferro Tô Cadê o Lorax? Ai, Lorax Lorax Sai, Lorax Eu vou fazer com você voar Que nem os créditos Voou Caralho, o pior que voou mesmo Eita, voou Voou mesmo Voou pra te salvar Não Você voou muito bem, cara Você voou muito bem Vai, sai, Ferra Tá com o Lorax Filho da Lorax Você vai morrer Ele voou de novo esse Lorax chato E voou pra morte E quase que me acerta Você tá vivo? Ah tá Vou me esconder Vou me esconder Você não sabe onde eu tô Ai Ah, o Lorax Não Filho da Não gostei do Lorax O Lorax é muito chatinho Não gostei do Lorax Toma Vem, Lorax Vem, Lorax Vai, Lorax Chato Vem Vem Não, vem Vem mais Vem cá, Lorax Tira 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 Ai, Lorax Lorax Eu tô com de vida, Lorax Eu tô com de vida Qualquer ataque eu morro Ah, eu tô com de vida Vou te matar É isso que acontece É isso que acontece Você tomando as cordas Depois eu vou aqui Nem o Lorax É isso que acontece Pô, como que isso te matou Pô Eu vou ficar embaixo do carro Tu vai ver se você cai Em perto de mim Não sei se você tem Lorax Muito bom Mr. Bombastic On P-side Dike Criminal P-side Dike Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Por favor Porque Por que Para Tá aqui Obrigado. Tchau. Tchau.